É, acho que primeiro até para situar que quando eu escolho chamar de direitas radicais, baseada numa diferenciação que é feita muito mais no contexto europeu, mas que eu acho que tem uma utilidade, né? Que é dentro dessa ideia de um guarda-chuva grande, que é o que eles chamam de far-right, que seria, a gente traduziria como extrema-direita, só que dentro do far-right eles vão diferenciar entre o extreme right e o radical right. E aí, por que a gente encontra um limite nesse sentido de utilizar exatamente essas categorias? É porque o extreme também seria extrema-direita, então seria dentro da extrema-direita, você tem a extrema-direita, então não faz muito sentido. Mas por que eu acho que é útil? Porque o que eles vão pontuar é simplesmente que você e eu, né, e acho que isso faz diferença dentro do meu campo de estudo e o meu, né, e quem que eu investiguei, ou quem que, né, quem foram meus interlocutores, é porque a extrema-, né, diferente da direita radical, que teria como característica, né, o ataque à proteção constitucional das minorias. E principalmente ao Estado, como regulador das desigualdades, você tem a extrema-direita, que além de ter essas características, ela rompe com qualquer tipo de acordo democrático, né, ela não acredita na soberania popular, ela não vai nem tentar, ela vai realmente assumir um lugar às margens e indo contra todo esse sistema da democracia liberal. Então, nisso, você tem grupos neonazista, você tem grupos integralistas, no caso do Brasil, muitos deles, e aí, nesse sentido, esses grupos realmente, eles não, eles estão tensionando, mas de fora, né, e é muito diferente. O que tem o que tem de particular e novo no que a gente vai chamar, né, o que eu vou chamar de direitas radicais, que não são uniformes, né, são diversas manifestações, ou podem ser chamadas das novas direitas, que eu acho que também é uma maneira, é que tudo isso está acontecendo de dentro, né, e por isso que a participação liminar serve como uma maneira de olhar para esse fenômeno. fenômeno, porque quando você conversa com jovem, né, eles, de diferença, né, acho que de, no caso alemão, tem uma, eu vou falar, né, depois eu falo rapidamente sobre uma particularidade, mas esses jovens, eles estão, eles estão engajados em processos que estão considerados como parte, né, de um protagonismo juvenil e de formas de participação dadas como democráticas. eles fazem mobilização de base, eles fazem grupos de estudo, eles, né, se engajam em ações solidárias, eles estão, né, então, diversas coisas que nós classificaríamos, né, como parte, como até exigências para a gente considerar que, né, um jovem está participando direito, né, porque eu acho que isso acontece mesmo, a ideia, né, principalmente quando a gente fala de jovens, né, tem todo um controle de qual é a participação a participação correta desses jovens, e eu acho que esses jovens ativistas estão preocupados com isso, estão preocupados em se apresentar como indivíduos responsáveis, indivíduos que estão baseando, né, isso eu acho uma particularidade super interessante do Brasil, que é o quanto tem se constituído e tem se apresentado um conteúdo editorial, ou seja, eles têm livros em que eles leem e se baseiam, então, quando eles vão falar sobre o que eles acreditam, eles vão me mostrar quais são as referências deles, eles vão dizer, a gente tem um corpo de referências, né. Então, vamos lá, vamos lá.